Oi pessoal, tudo bem? Vamos tentar hoje resolver alguns exercícios sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e o uso da regra de 3 para tirar algumas dúvidas e deixar esse assunto mais claro. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é algumas questões relacionando grandezas para dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, na letra A, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. O que a gente quer saber é se quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta ou o contrário, para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, no caso, o consumo de combustível, qual é a relação dele com os quilômetros que um veículo percorre? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais quilômetros um carro percorre, maior vai ser o consumo de combustível dele. Quanto mais ele andar, mais combustível, gasolina, álcool, enfim, ele vai acabar gastando para fazer essa distância, percorrer essa distância. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto uma aumenta, a outra também aumenta. Letra B, quantidade de tijolos e área de uma parede. Então, qual é a relação entre isso? A gente pode dizer que quanto maior a parede, mais tijolos a gente tem que usar para construir a parede. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. A gente aumenta a parede, aumenta a quantidade de tijolos a ser utilizada. Letra C, desconto dado em um produto e o valor final pago. Aqui, eu espero que fique claro para vocês que quanto mais a gente dá um desconto no produto, quanto maior o desconto, menor vai ser o valor final que a gente vai pagar por esse produto. Afinal, o desconto foi maior. Então, esse é um caso que a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais desconto a gente recebe nesse produto, menor o valor que a gente vai pagar por esse produto. Então, quando uma coisa cresce, a outra diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Letra D, número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Bom, por que aqui elas são inversamente proporcionais? A gente está falando aqui de torneiras que possuem a mesma vazão, ou seja, que liberam a mesma quantidade de água. Então, não tem uma mais forte ou mais fraca. São torneiras que liberam a mesma quantidade de água. Portanto, se a gente abre mais torneiras, vai diminuir o tempo necessário para encher a piscina. Então, quanto maior o número de torneiras, menor o tempo para essa piscina ficar cheia. Então, eu aumento a quantidade de torneiras, eu vou reduzir o tempo. Então, uma coisa aumenta e a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Essa é a ideia. Vamos fazer um exercício com valores. Então, aqui a gente tem a questão 2. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento. Deixa eu pegar a caneta aqui para nos ajudar. Tem uma piscina que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 mil litros de água. Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Então, a piscina do irmão é mais comprida do que do outro irmão. quantos litros de água cabem na piscina do Antônio. Então, ele aumentou o comprimento da piscina e ele quer saber quantos litros de água vai caber, então, na piscina do Antônio. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver um exercício desses. Organizar as informações. Antes de sair tentando fazer qualquer cálculo, organiza primeiro, organiza as ideias e as informações. Então, quais são as grandezas que a gente tem? O comprimento da piscina em metros. Então, a gente sabe que a piscina do Pedro tem 6 metros de comprimento e a do Antônio vai ter 8. Volume de água. A gente sabe que na do Pedro comporta 30 mil litros e a nossa pergunta é quantos litros vai comportar do Antônio. Aqui a gente chamou de x, a gente podia botar uma interrogação, a gente podia botar qualquer outra letra. Normalmente, a gente usa a letra x naquilo que a gente quer saber. O que a gente tem que avaliar agora? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque isso influencia na forma de fazer o cálculo. Então, o comprimento da piscina está aumentando nessa direção. Certo? De 6 para 8 aumentou. O volume da água vai aumentar de 30 para x ou não? Numa piscina com comprimento maior vai caber mais água ou menos água? Vai caber mais água. Com certeza o valor que a gente vai achar vai ser maior que 30 mil litros. Então, as duas grandezas aumentam na mesma direção. Por isso que a gente faz as setinhas para pensar bem a direção do aumento. Se é na mesma direção que elas aumentam ou não. Como elas aumentam na mesma direção, a gente diz que são grandezas grandezas diretamente proporcionais. Elas sendo grandezas diretamente proporcionais, a gente pode aplicar a regra de 3 com a propriedade fundamental das proporções fazendo o produto do meio pelos extremos, fazendo aquela multiplicação em forma dx. Isso aqui nada mais é do que a multiplicação de a por d e b por c. A multiplicação em forma dx. que também é descrita como o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, para resolver, agora a gente monta uma equação através dessa multiplicação. Aqui ainda está com a letra de m de metros e l de litros, tá? Não precisa se preocupar com isso. vocês podem colocar apenas o valor. Calma aí que a minha caneta sumiu. Voltei. Então, eu vou ter que 6 metros de comprimento da piscina está para 30 mil litros de água, assim como 8 metros de comprimento está para uma quantidade x de água que eu ainda não sei. Então, fazendo a multiplicação cruzada, 6 vezes x é igual a 8 vezes 30 mil, ou 30 mil vezes 8, que dá na mesma. Então, 6x vai ser igual a 240 mil. Para isolar o x, o que eu tenho que fazer? Esse 6 que está multiplicando o x desse lado da equação, ele vai para o outro lado da equação fazer a operação contrária. Se ele estava multiplicando, ele vai para o outro lado fazer uma divisão. Lembrem que ele não troca de sinal, ele muda e inverte a operação. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, o x sozinho vai ser igual a essa divisão aqui, 240 mil dividido por 6. E dá 40 mil. Nós estávamos procurando o quê? A quantidade de litros de água da piscina. Então, 40 mil litros. E a nossa resposta aí que a gente tem do exercício, letra D, 40 mil litros de água. Próximo exercício. Questão 3. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias. Em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com 8 liquidificadores funcionando? Então, o dobro, 8 liquidificadores. Primeiro passo qual é sempre? Organizar as informações. E quando organizar aqui na tabela, vocês vão ver que essas grandezas têm uma proporção que não é direta. Por quê? Olhem aqui. Quando eu tinha 4 liquidificadores, eu gastava 10 minutos para fazer o suco. Mas ele dobrou, ele botou mais liquidificadores. O que vai acontecer agora com o tempo para preparar o suco? É isso que vocês têm que avaliar. Então, ele aumentou a quantidade de liquidificadores nessa direção aqui. Eu tinha 4, eu fui para outro. Essa grandeza está aumentando nessa direção aqui. Mas a grandeza a tempo, o que vai acontecer? Com certeza, eu vou diminuir o tempo para fazer os sucos, porque agora eu tenho mais liquidificadores trabalhando. Então, nessa grandeza aqui, o aumento é nesse sentido. O valor lá de baixo vai ser menor que o valor aqui de cima. Então, é claramente aqui, eu tenho uma resolução com grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Normalmente, essas setas a gente faz para ficar muito claro que é inversamente ou diretamente proporcionais. Se as setas são na mesma direção, é diretamente. Se as setas ficam em direções opostas, inversamente proporcionais. Existe mais de uma maneira de fazer essa análise, mas essa é bastante comum. Então, montando aí a proporção, já pensando que, como a grandeza é inversamente proporcional, na hora de montar a proporção, eu inverto. Então, 4 está para 8, assim como o X está para 10. Eu fiz a inversão para começar a fazer a multiplicação e resolver. E aí, eu posso resolver dessa forma, fazendo o X. Se eu inverter uma das razões, se eu inverter uma delas, eu posso fazer a multiplicação em forma de X. Porque eu inverti. E aí, eu vou para a resolução. Se eu não inverter, eu posso resolver de outra forma. Vocês já devem ter visto nos outros vídeos também. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente também diz que a multiplicação pode ser feita na linha. Então, o 4 multiplica o 10, que está na mesma linha, e o 8 multiplica o X, que está na mesma linha. Certo? Então, ou eu inverto uma das razões. Inverto ela. Dá para ver que isso aqui é uma fração invertida. Ou eu inverto ela e faço a resolução em forma de X, como nos casos diretamente proporcionais. Ou, já que são diretamente proporcionais, eu multiplico em linha. Então, 8X é igual a 4 vezes 10. Fazendo as multiplicações, meu X vai ser 40 dividido por 8. Meu X é 5. O que eu estava procurando é quanto tempo. E eu estava trabalhando com o tempo em minutos. Então, o que eu encontrei é 5 minutos. Essa é a resposta para esta questão. Então, gente, regra de 3 não tem tantos segredos. Na verdade, o mais importante é sempre observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. porque isso vai modificar tudo na forma de fazer os exercícios. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido essa aula, essa atividade de hoje. E no próximo vídeo, eu passo mais coisas para vocês. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.